As matrículas do Sistema de Seleção Unificado, SISU, 2024, estão iniciando, hein? Hoje, sexta-feira, inicia as matrículas do processo seletivo 2024 do Sistema de Seleção Unificado, SISU. O resultado já foi publicado na quarta-feira. As matrículas começam, portanto, agora e vão até o dia 7, hein? Tem que correr, meu irmão. Não dorme não, viu? Passou a hora de dormir, é hora de levantar cedo e buscar a sua oportunidade. As matrículas, então, começando agora, vão até o dia 7, nas instituições de ensino superior, que cada candidato foi aprovado. Você foi aprovado aqui na UNIR? Então, é hora de ir lá, viu? Foi aprovada onde? Numa faculdade particular? Vai lá, então. Olha, devem atentar para os procedimentos, né? Procedimentos e documentos para a matrícula, como consta no edital, viu? E, ó, presta atenção no edital. O edital, ele detalha isso, hein? Para não acontecer de você chegar lá e dizer, ei, mas não ia impedir esse documento. Hã? Você esqueceu? Esqueceu que você tem que levar o histórico escolar, a sua identidade CPF, e levar o certificado militar ou alistamento militar, se você é homem? Hã? Fica atento, viu? Fica atento, porque você não pode perder essa oportunidade, hein? E mesmo o caso daqueles que ainda estão aguardando vaga, também fique atento, porque alguém pode desistir. Alguém pode perder o tempo e você está na parada, né? Então, nem sempre aquele que parece que perdeu oportunidade está fora do jogo, hein? Hã? Porque na vida é assim, alguém tem que perder para outro entrar no jogo. Já dizia o poeta cantando aquela canção que ficou conhecidíssima na voz dela, muito tempo atrás. Tanto tempo que nem lembro o nome da cantora, rapaz. Mas é isso mesmo. Então, Sisu, iniciando as matrículas, parabéns você que foi aprovado, você que está vencendo as etapas, que a vida é o seguinte, para você alcançar os seus objetivos, você precisa também vencer as etapas, né? Então, cada etapa da vida você conquista até chegar no objetivo. Por exemplo, no ensino superior, qual é o objetivo? É você conseguir aquele diploma, aquele canudinho, né? Para você alcançar o canudinho, você tem que estar inscrito, tem que estudar, frequentar a faculdade, tirar boas notas, participar dos projetos, porque tem tantos projetos na faculdade. Sua vida vai ser bem movimentada. Serão cinco anos para alguns e quatro para outros que você vai aproveitar. Vai ser assim um momento ímpar. Quando terminar a faculdade, você vai até sentir saudade. Ah, quando eu estava na faculdade, era tão bom. Pois é, é isso aí.